Olá, Vagaluminados! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fire Farm aqui do canal. Eu tô bem empolgada, sabem, senhores, porque os últimos episódios têm trazido tantas surpresas impressionantes e esse jogo tá cada vez mais fantástico, tá? Então, a gente conseguiu agora mais dois novos bichinhos do Reino Feérico e que bichinhos fofinhos! Acredito que agora a gente já vai começar a pegar os itens dele e acho que a gente vai precisar. Eu andei fazendo alguns testes aqui em off, mas a gente vai aprimorar ainda mais esses testes. Eu vou estar mostrando certinho pra vocês. E eu acredito que talvez dê já pra gente avançar na missão principal, porque foi estartada uma missão principal, né? Então, vamos juntos aqui continuar a nossa grande jornada incrível e mágica. E pra deixar as coisas ainda mais sensacionais, eu peço a gentileza de você deixar seu likezinho. Se você for novo, se inscreve. E quem tiver interesse e puder também, pode se tornar membro aqui abaixo na opção Seja Membro, que vai me ajudar imensamente. Eu serei muito grata. Bora continuar nessa gameplay. E estartamos mais um dia aqui, galera. E como vocês podem ver, a gente tem uma missão principal aqui, que é tão simples quanto uma xícara de chá, que é pra gente falar com a Frida, tá? Temos a missão secundária, que é a das sementes, né? Que é pra gente plantar beterraba de gelo. Tentar fazer isso daí. E também a gente tem missões aqui de trabalho que eu tenho feito aos pouquinhos, além das missões de romance, tá? Mas é o seguinte, a gente liberou aqui uns espaços. Eu pedi pra fazer uma semente de alcachofra, mas eu acho que eu vou fazer uma ideia também. Vou pedir pra fazer semente de couve-flor, que é a básica. E vou pedir pra fazer semente de feijão, pra gente testar lá no reino feérico, se a gente vai conseguir plantar e usar os itens de transformação. Então aqui eu vou plantar essas de alcachofra. Olha a agricultura nível 10! Com isso, senhores, a gente vai poder comprar sementes novas, pelo que eu me lembre, tá? Bom, eu vou cuidar dos recursos aqui, da fazenda certinho, porque eu também tenho agora duas fazendas pra cuidar, além da outra aqui. Tem mais bichinho pra cuidar, tem coisa pra fazer, hein, povo? E eu vou ver se a gente tem novas sementes liberadas também, porque agora no nível 10 é pra gente ter mais sementes liberadas, isso vai ajudar bastante a gente. Vamos lá, galera! Então, olha só! Habilidade de agricultura nível 10. Mas não se enganem, porque a gente vai até o nível 20! Tá? Esse daqui não é só até 10, não! Mas, com isso, eu acredito que a gente vai liberar novas plantações aqui, ó! Liberamos batata, senhores! Nível de agricultura 10! O próximo aqui, que é milho, tem que estar nível 15! E o outro, que é pimenta, é nível 20! Vamos começar a plantar batata, né, povo? Ó, então eu vou comprar aqui nove sementes de batata pra gente plantar aqui no nosso mundo. Vou comprar aqui mais uma pra testar... Aliás, eu vou comprar mais três e mais uma de feijão, porque o feijão, quando a gente produz na nossa mesa, ao invés de ser três sementes, ele dá uma semente... Duas sementes, tá? E eu quero ver aqui também se por acaso liberou alguma flor diferenciada aqui na rosa linda. Vamos ver? Abrir loja. Não, nem uma flor diferente, galera. Eu vou plantar essas sementes de batata aqui, mas eu também quero ver se eu vou conseguir fertilizar ela, ó! Fertilizante de transformação. Tem que regar primeiro, né? Tá. Aí eu quero testar, porque, né, vai que dá certo. Vou colocar aqui, vou regar as outras. Aí a gente vê que item que a gente vai conseguir diferente. Seria importante também eu fazer mais desses fertilizantes, tá? Eita, ó a bugada! Não sei de nada, viu? Fazer aqui, ó, pra gente fazer o fertilizante precisa de amonite, suor de sapo e adubo. Inclusive tá acabando o adubo. Cada vez a gente faz dez. Então vou fazer aqui vinte. E agora, enquanto as coisas acontecem aqui, a gente vai procurar a Frida. A Frida já passou pra gente missões secundárias, né? Se eu não me engano, foi missão de amizade que ela tinha passado pra gente. Agora tá marcando como missão principal. Então vamos dar uma olhada aqui. Como você está se acomodando? Já conheceu meus filhos? Tão simples quanto uma xícara de chá resgatado, né? Obrigado por vir. Estive bem ocupada com toda a abertura de Azória para o resto do mundo. Vários novos hóspedes têm chegado na minha pousada. Na verdade, são tantos que eu não tenho suprimentos suficientes para servi-los. Tenho pegado tudo que posso das mesas do mercado todas as noites, mas não é suficiente. Eu tenho que te fazer um pequeno pedido. Eu gostaria de vender um pouco do meu delicioso chá gelado congelado, mas não consigo mais achar o caldo congelado pra fazê-lo. Você vai encontrá-lo? Maravilha. Infelizmente, ele fica no norte, onde a nevasca é fortíssima. Mas você já lidou com coisas piores. Obrigada, Val. Poderia me encontrar um pouco de cardo congelado? Ele cresce ao norte, mas devo avisar. Pode não ser tão simples encontrá-lo quanto parece. Vá para o lugar frio para encontrar um pouco de cardo congelado. Agora, será que a gente consegue alguma poção que vai nos dar resistência ao frio? Aqui na casa de cura, galera, eu acho que não temos nenhum tipo de poção com resistência ao frio. E lá realmente é muito gelado. Talvez a gente consiga fazer. Na nossa mesa de poções, galera, a gente tem poção de cura. Poção média de cura. Mana. Mana. Puro fôlego, que acho que a gente nem vai usar mais. Sumiço. Torna invisível. Poção de zoom, que é pra ficar rápido. Esse item não é descoberto, mas aqui é puro fôlego. Seria uma poção maior. Pequena de zapos. As taxas têm chance de criar um relâmpago que pode ser encadeado algumas vezes. Essa aqui a gente não descobriu. Rouba a vida. Ataques corpo a corpo usaram um pouco de dano para curar. Isso é interessante, mas dura uma hora só. Rouba a mana. Mesma coisa. Produz uma aura de três esferas de chamas, que causa dano leve a qualquer assombrante que toca. Também não é pra resistência ao frio. E aqui, pote de abelhas. Só pote de abelhas. Não dá pra saber por que eu usaria isso. E dura 15 minutos só. Não sei. E aqui a gente tem uma pequena nuvem de chuva que segue o jogador. Isso aqui é muito legal. pra gente regar. Nossa, eu acho que vou fazer um pouco de suar de sapo pra gente testar essa poção aqui, galera. Suar de sapo. Vou fazer aqui uns... Aqui, ó. Uns quatro. E depois a gente testa. Antes da gente ir pro lugar frio, eu acho que é importante a gente dar uma olhada lá na nossa fazenda das ruínas flutuãs. pra dar uma testada nas últimas coisas e eu vou mostrar pra vocês o que eu já fiz. Chegamos aqui na nossa fazenda feérica, senhores. E olha só. Ah! Deu certo! Seguinte, galera. Aqui eu plantei, como vocês podem ver, o nabo. E usei o fertilizante. A terra que eu usei aqui foi as terras normais. Tá? Então isso aqui é muito bom. E aqui eu fiz o teste de plantar... Tá? Meu Deus! O que que aconteceu? Oba! Gente, eu não vou conseguir fazer os negócios aqui. Olha que doideira! Então, aqui eu criei esse tipo de terra aqui porque vai manter o canteiro regado. Tá? Então vai facilitar pra gente. Aqui também, aqui tá plantado os nabos. O que que eu vou fazer? Bom, acho que eu vou tentar criar aqui mais alguns canteiros. Ó, agora arrumou. Desse aqui que mantém regado. E vai me ajudar. Depois eu vejo como é que eu vou fazer, ó. Tá indo ametista. Mas beleza. Enquanto tá indo, beleza. Aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer mais testes, né, senhores? Ó. Eu trouxe os outros itens. O que a gente precisa pra missão, eu acho que é esse aqui, congelado. Então eu vou plantar mais desses. Ó. Mais três desse. Aqui. Aí eu vou aplicar. Ah, tá tendo que... Ah, é a primeira vez que tem que regar. Ok. Aí eu vou aplicar aqui o pó de transformação. Certo? Aí eu vou plantar aqui. Ó. Eu tenho mais batata, feijão. Tá. Vamos plantar aqui batata. Vamos plantar aqui couve. Vamos plantar aqui feijão. Tá? Isso tudo é testes, tá, galera? Vou regar aqui, hein? Agora eu vou começar a usar os fertilizantes aqui, ó. De transformação. Porque eu acho que eles vão dar outro tipo de sementes. Isso vai ser muito positivo. Agora, pra gente plantar as outras sementes, que são essas aqui, ó. Tem que cantar no... Tá? É no canteiro de flores. Tá explicado. Eu vou tentar plantar essas alcachofras aqui, galera. Também. Vamos fazer um teste. Mas eu acho que não vai funcionar muito bem, não. Tipo, plantar as alcachofras aqui, eu acho que eu não vou conseguir aplicar os fertilizantes. Por quê? Porque as alcachofras, elas já são... Elas já... Ó. Essas sementes não podem ser... Ah! Não tenho nenhuma que pode ser plantada aqui. Tá. Elas já são modificadas. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos recuperar. Eu esqueci até de falar pra vocês, gente. Quando a gente recupera, é todos os itens que a gente pega. Então, a gente não perde. Isso é muito bom, tá? Beleza. Aqui ainda daria pra eu plantar mais umas sementes. Seria importante eu plantar mais umas aqui. Deixa eu regar. Onde é que tá? Acho que tá aqui, né? O poço de água. É. Tá aqui. Gente, muito legal isso aqui. Sério. Aí eu posso plantar mais uma fileirinha de nabo e esperar ver se vai ter alteração. Já o canteiro de flores. Ó. Canteiro de flores. Eu vou precisar de adubo. Vai faltar adubo pra mim. Será que eu... Ah! É só eu pegar mais adubo, senhores. Então, eu vou plantar. Jacinto azul. Lírio do bosque. E zinha verde. Beleza. Plantei aqui. São novas plantas que a gente tem. Depois é só eu pegar mais adubo pra colocar aqui. Lembrando que esses itens aqui, ó. Os fertilizantes de transformação. Eu não consigo usar. Aqui já tá... Ah! Eu posso pôr fertilizante aqui, ó. Boa! Eu não consigo usar o fertilizante aqui nas flores, tá? Antes da gente seguir, eu sei que tá bagunçado, mas isso aqui são testes, tá, galera? Então, relaxa. Vai dar tudo certo. E outra coisa, só aparece essa parte de transformação aqui que eu já reparei de um dia pro outro. Então, quando eu plantei aqui de fato, não apareceu esse novo. E nem aqui, se vocês verem, todos estão com fertilizantes, mas não aparece. Ó, batata, tá? Todos estão com fertilizantes, mas não tem nada. No dia seguinte, se tiver essa alteração, vai aparecer. Agora, o que mais tá me empolgando é ver os bichinhos. Bom, nossos bichinhos estão aqui, dormindo. Consegui pegar uma folha e consegui pegar fio de seda. Só que eu não sei por quê. Ah, já tá tarde, né, gente? Já é sete horas da noite. Passou tão rápido o tempo que eu nem percebi. Eu não consegui fazer carinho neles. Mas, pelo menos, eles estão alimentados. E consegui aqui os recursos que a gente precisava, né, pra fazer os canteiros diferenciados. Pelo que eu entendi, eu não preciso usar esses canteiros feéricos aqui no reino feérico. Eu posso usar o campo normal. Porém, se eu quiser plantar qualquer coisa que seja feérica lá na nossa fazenda, aí sim eu vou precisar aqui, então, dessa folha pra poder plantar lá. Mas aí, como é que funcionaria? Eu teria que primeiro, então, pegar a colheita nova, que é do novo tipo de plantação. E aí sim, utilizá-la na nossa fazenda, né? Fazer a semente dela e utilizar. Então, é basicamente isso. Iniciamos mais um dia chovendo aqui, senhores. Eu quero fazer alguns testes também. Primeiro, se a gente consegue plantar essas novas flores aqui. Então, ó, pelo que eu tô vendo, nós conseguimos plantar. Ó, só colocar no lugar certo, porque aqui eu acho que eu vou ter que tirar essa colmeia daqui, porque ela não tá ajudando em nada, né? E aí, o outro aqui. Então, ó, tá dando pra plantar, viu, senhores? Mesmo aqui no lugar que não, na nossa fazenda normal, tá? Vou pegar uns outros itens aqui, pra plantar esses. Beleza. Agora, tá chovendo aqui. Eu quero saber se vai tá chovendo lá na nossa fazenda aférica também. Vai ser uma ideia, né? Porque talvez por serem lugares diferentes, não sei se vai chover nos dois. É, galera, aqui não tá chovendo, não. Ó, plantação regada. Aqui tá transformando, tá vendo? Por enquanto, nada pra colher. Aqui eu posso plantar mais nabo. Aqui tá regado já também, beleza? Bom, aqui eu tenho que esperar mesmo o povo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui mais dessas... Desses canteiros de flor, pra gente plantar o que ficou faltando, né? Plantar um desse, um desse e um desse. Vou regar aqui. Beleza, então... Estamos aqui no meio do processo de testes e parece que tá funcionando, tá dando certo. Aqui vai dar, acho que as quatro necessárias. E aqui a gente tá... Oh! Olha só, gente! A batata aqui já mudou, ó. E a gente tinha fertilizado também lá na nossa fazenda normal. Aqui também já mudou o feijão. Só não mudou ainda, pelo que eu tô vendo, esse do meio aqui, ó. Um controleão, às vezes é um pouco de... Ó! Esse aqui não mudou ainda. Mas um feijão mudou, vocês tão vendo? E também mudou aqui a batata. Legal! Vamos cuidar dos nossos bichinhos aqui do reino féril. Que agora a gente vai ver eles acordados de fato. Olha que fofura! Só precisamos acariciar que eles são de boinha. Gente, tudo é muito lindo nesse reino, né? Aí vamos pegar aqui mais uma folha. Duas folhas, aliás, veio. E fios de seda. Porque acho que eles estão mais tranquilinhos, acariciados. Da outra vez eles não tinham sido acariciados. E aqui na nossa fazenda, senhoras e senhores, eu tinha plantado as batatas aqui e tinha fertilizado. Olha só! Dá um tipo de tubérculo diferente, ó. Então aqui funcionou, aqui também, essa aqui tá em processo ainda, né? E essas aqui são batatas normais. Meu, muito legal! Então tá dando certo. Agora, depois de tudo isso que a gente tá testando pra poder fazer essa missão, só nos resta aguardar mesmo. E as missões que a gente tem pra fazer agora é ir pro lugar frio. Mas assim, primeiro, tá chovendo, né? Além de tá chovendo, o lugar lá é bem inóspito. Mas vamos testar. Eu tinha que ter alguma poção pra poder ir nesse lugar com mais tranquilidade. Ó aqui, ó. Os mirtilos, né? As novas plantinhas. Mas eu não sei como é que nós vamos fazer não, povo. Talvez chegando lá, né? Um pouco de... Oh! Nada como vir até o local, né? Mas como eu sou Maria Lutin, ó, bolha de dente de leão. Vou pegar aqui, ó. Vamos farmar tudo, povo. Porque farmar é muito bom! Pega tudo. Eu andei perguntando pra vocês aí se vocês gostam de farmar. Inclusive, deixa aqui nos comentários como que é a gameplay de vocês, se vocês curtem farmar. A maioria de vocês disseram que curte farmar, né? Bom, esse aqui acho que é o Zido. Pelas mudas. Bem-vindo ao nosso pequeno paraíso na ilha. Um pouco de redemoinhos e tal. Vamos pegar a missão. Por favor, refrescante. O que ele vai dizer? Será que ele vai falar sobre poção pra gente? E onde ver de novo, Val? Você gosta de perigo? É por isso que sempre te encontro nos lugares mais perigosos possíveis? Cardo congelado? Eu conheço essa planta, mas você não vai conseguir enfrentar ou aguentar a tempestade para pegá-la. Talvez seja uma tarefa que não valha muito a pena. Esse cardo congelado é mesmo tão importante assim? Não? É melhor dar meia volta. Você vai seguir em frente de qualquer maneira, não vai? Que a mãe Fata te abençoe. Ser, se você está tão determinada, precisamos pensar em uma solução. Me ajuda, Zido! Ah, sim. Claro, não sei por que não pensei nisso antes. Com certeza deve haver uma poção pra te deixar aquecida. Acredito que o Orlick, o vendedor de gelo, voltou à sua antiga loja. Ele deve saber preparar algo para manter seus ossos aquecidos. Faz muito frio nas montanhas e é preciso explorá-las para encontrar o cardo congelado. Talvez o Orlick, o vendedor, encontre ele, né? Ó, encontre o Orlick. Galera, eu acho que ele está... Não, não está aqui. Ah, ele está aqui nas planícies. Ele desceu. Porque aqui no plano alto congelado tem duas pessoas. O Gelos e a Igni. Ah, vamos encontrar com... Eita! Mas ele está marcando pra cá. E agora, povo? Está marcando pra cá. Vamos seguir o nosso rastreio. Pegando aqui, pega aqui. Ah, ele está aqui na beiradinha. Ai, nossa, obrigado. Olha que lugar lindo, gente. Você está procurando alguma coisa? Pessoas novas estão chegando na ilha e elas parecem ser amigáveis. Ah, Fih, por que não me deixam em paz? Isso aqui. Apresentações congeladas. Olá, que bom que voltou ao Emporio Gelado de Orlick. Que gentileza. Que geleza ver você. Como posso te ajudar? Zira te envolveu para pegar uma poção? Então não está à procura de gelo? Mas que pena. Fazia tanto tempo que um cliente não aparecia. Eu nem lembro da última vez. Tudo bem. Eu sei exatamente qual poção você precisa. Tem certeza que não quer nenhum gelo artesanal? Tô brincando. A não ser que... Sim, beleza. Mantenha o foco. Olha. Olha, eu tenho a receita disso em um desses livros. Já que você falou, me ajuda um pouquinho. Poderia me trazer uma coisa enquanto procura a receita de poção? Eu adoraria um chá. Poderia fazer um para mim? Ah, chá de leite. Nossa, Izzy, gente. Muito tranquilo fazer chá de leite. Porque a gente tem bastante leite. A gente tem a mesinha do chá. Então é tranquilo de fazer. É só voltar lá. Inclusive, muitos dos moradores sempre acabam pedindo chá para a gente. Abelha operária. Abelha rainha, gente. Quando a gente vai pegar, ela fica brilhosa em volta. Então dá para saber que é uma abelha rainha. Além de ela ter um visual um pouquinho diferente, que ela tem a coroa, né? Vocês vão perceber também que ela fica brilhante. Esses itens raros, eles são sempre brilhantes. Bom, nossa mesa de suco. A gente tem que criar um chá de leite. Ele pediu bem um facinho para a gente. Vai folha de chá e leite. É rápido. Deixa ficar pronto. Olha, tem aqui... Olha, restaura 45. Mas olha o tanto de item que vai. E vai a tal da folha, hein? Caramba! Caramba! Opa! Beleza! Vamos pegar aqui o chá de leite e entregar agora para o nosso amigo Olick. Cheguei, mocinho! Me ajuda! Vamos lá! Missão! Vamos entregar o item. Ok! Ah! Ele disse que acho que encontrou, né? Boa sorte! Vá onde de algo estranho com essa nevasca? Sei que sou estranho, mas senti um arrepio da magia selvagem logo que me aproximei. Negócio de neve. Você também sentiu quando estava perto dos fadeles? Será que uma fedele está causando tudo isso? Pode ser, né? Se este for o caso, então ele deve estar em algum lugar no planalto congelado atrás de mim. Você só precisa seguir nesse caminho ao norte. Tenha cuidado, Val. Sei que já lidou com elos, mas cada fedele é diferente. Então a gente tem que criar a poção de calor e chegar no coração da nevasca. Vamos primeiro criar essa poção de calor que vai nos ajudar, né? Não poderia ser tão simples. A poção de calor vai essência de esporo, tá? E pedacinho de concha. Vamos ver como é que a gente faz a essência de esporo. É, galera, essência de esporo. Tá, é aqui que a gente faz. Então vamos fazer quatro. E a outra que a gente vai precisar é concha. Vai dois cada. Então pedaços de concha a gente tem que fazer aqui com acho que os caramujos. Aqui. Vamos lá. Ó, pedaços de concha. Vamos fazer aqui já uns. Aí, deixa assim. Dá pra fazer com esse daqui também. Então enquanto fabrica aí, eu vou organizando as coisas pra gente já seguir. Deixa eu ver se dá pra fazer. Peguei um só. Aqui não é tão demorado. Já dá pra eu fazer duas dessas essências. Elas duram seis horas. E tem a outra maior aqui, que vai três essências de esporo. Mas aí é um item que a gente não descobriu ainda, tá? Então provavelmente a gente... Pera lá. Item não descoberto, tá? Provavelmente a gente vai em algum momento ou lá nessa nova região encontrar. Ou depois, tá? Então tá de boa. Tá fazendo mais poções aqui. Também tô produzindo mais dos ítens que a gente precisa aqui. Que é os pedaços de concha. Que vai nos dar a possibilidade de fazer mais. Peguei aqui. Bom, por enquanto falta mais essência de esporo. Esses aqui a gente tem que pegar nas ruínas flutuantes, tá? Então eu não tenho como fazer mais. Por enquanto nós temos três no total. Seguinte, pessoal. Já virou o dia, tá? Então o que eu pensei? A gente tá com um tempo de vídeo assim bem avançado já. Acho que pra explorar a área gelada é melhor que a gente faça isso no próximo episódio. Vou deixar vocês curiosos. Mas pra compensar, eu vou fazer algo bem interessante aqui com vocês antes da gente concluir. Vocês estão vendo que tá um dia de sol? E eu fiz a poção aqui, ó. Que uma pequena nuvem segue o jogador. Será que a gente vai regar as plantações com ela? Ah, que legal, senhores! Eu falei que eu ia compensar vocês. Olha que tudo! Com essa poção aqui, ela dura 10 minutos. Ah, mas foi tão rapidinho! Eu acabei enrolando um pouquinho, né, senhores? Mas é muito legal porque dá pra regar a plantação praticamente toda. Olha que fofura! Ah, eu fiquei apaixonada por essa poção. Sério, eu quero fazer muito mais, muito mais, senhores! Aí, pra fazer essa poção aqui, a gente... Já mostrei pra vocês, né, ó. Essa daqui, a gente precisa de suar de saco e suco de insetos. Eu vou criar mais uma aqui, né, senhores? Ai, que demais! E como vocês podem ver, nós temos aqui, pra colhejar, a berinjela! Então, conseguimos e ela vai continuar dando frutos. Eu vou fazer aqui, se possível, ó. Aqui faz mais duas, então eu vou criar porque vai dar certinho aqui nesse espacinho que a gente tem. Então, eu acho que só falta semente de batata. Por quê? A alcachofra, se eu não me engano, foi agora, né? Essa... sim, por quê? Veio a couve-flor, na primavera foi o aspargo e agora, no verão, a alcachofra. No caso do feijão, foi o feijão. Aí, a ervilha torta ainda não nasceu, os que a gente plantou. Aliás, é a semente de berinjela, né? Isso, disfarça. Então, a semente de berinjela. E aí, do nabo veio o nabo, aí derivou, na primavera, o rabanete e a cenoura aqui no verão. Legal! Então, conseguimos todas as variações, tá? Isso é muito positivo. Deixa eu só plantar aqui certinho, tá? E aqui, ó, tá pra nascer um tipo de batata diferente. Então, tem a batata, a gente pulou a da primavera, mas no próximo ano a gente consegue, porque a gente só conseguiu o nível 10 agora e a gente vai dar uma olhada lá no reino feérico, como que tá nossas plantações também. Ok. Aqui a gente tem algumas que já, é, olha, já mudou, senhores. Já mudou, tá vendo? Aqui eu planto, nossa, ó, batata roxa. Aí, aqui, mais batata. Aqui tá só esse tipo, que eu acho que seria da couve, virou esse. E aqui dos feijões, ó. Então, aqui deu certo também, acho que vão virar, os feéricos vão ser diferentes. Aqui, ainda não nasce... Ai, caramba, aqui tá pra regar ainda. Uou! Já consegui colher. Nossa, gente, que tudo! Vamos colher aqui. Ó, esse aqui não alterou. Por mais que a gente deixou fertilizado, esse nabo não teve alteração. Deixa eu pegar esse. Esse também não teve. Por mais que a gente coletou todos os nabos daqui, eu acho que ainda vai ficar faltando pra missão secundária 1, porque esses aqui não estão prontos, mas... Ó, esse tá pronto, mas também não mudou, porque é uma probabilidade, né? Uma chance. Então, vejam só. Falta um que no próximo dia aqui a gente consegue. A não ser que a gente use uma daquelas instantâneas. A gente poderia testar, né? se a gente consegue fazer colheita instantânea aqui com fertilizante. Vamos testar. Aí, nossos bichinhos aqui, vamos ver como que eles estão. Oi, seus lindezos! Só precisam de carinho, né? Ai, gente, que bichinho fofo! Todos os bichinhos desse jogo são sensacionais, são maravilhosos. Dessa vez, eles só deram um de cada. Então, acho que é aleatório mesmo. Agora, a gente consegue fazer semente de beterraba de gelo. Ela dá três sementes, tá? É outra variação, eu vou deixar fazendo aqui. E a gente vai fazer aquele teste, se conseguimos colocar um fertilizante que agiliza, né? Dá pra gente comprar. Aí, talvez, eu já consiga completar essa missão ainda hoje. Vamos ver. Ó, então... Fertilizante que evolui imediato o crescimento da colheita em um dia. Vamos comprar um desse aqui, que é o que a gente precisa. Aí, a gente faz os nossos testes. Também dava pra gente ver se agora que a gente tem os recursos, a gente consegue fazer essas plantações féricas aqui. Então, só esperar ficar pronto. Ó, ficou pronto. Então, vamos testar. Tudo é teste aqui, galera, ó. Agora, a gente consegue fazer o canteiro férico. Certo? Ó. Só deu pra fazer um, porque eu preciso de toro de madeira flutuante. Era pra eu ter mais, né? Tóro de madeira flutu... Ai, eu acabei gastando pra fazer... Eu fiz o errado. Não, fiz o certo. Tóro... Por que que eu não tenho toro de madeira flutuante, gente? Mas a madeira flutuante eu consigo no reino férico. Porém... Ah lá, gente. Já deu pra testar, ó. Vamos pegar essa toro rapidinho? Ó, toro de madeira flutuante tá aqui, galera. No reino férico mesmo. A gente consegue pegar tranquilamente aqui, ó. Certo? Já que a gente tá aqui no reino férico... Vamos aqui na nossa fazenda. Ai, é muito linda essa passagem, gente. Ok. Aí, a gente comprou fertilizante, lembra? Eita que deu bom! Ficou pronto na hora. Então a gente consegue falar aqui com asfótelo e pegar a recompensa aqui, porque a gente conseguiu a nossa plantação, né, exclusiva aqui do reino férico. Vamos falar aqui com ele rapidinho. Fico feliz que você consiga limpar aqueles espinhos. Vamos resgatar a missão. Agricultura é o fé... É o ficar, aliás. Então, o que você aprendeu com as plantas fééricas, fazendeira? Conforme as plantas amadurecem, a experiência se torna sabedoria. Pense nisso quando estiver cultivando. Agora vai, hein? Agora vai! Bom, pra plantar aqui, então... Olha, temos os canteiros aqui. E eu consigo, sim, plantar a beterraba de gelo nessa área, galera. Meu, que demais! Eu consigo transformar ainda, será? Essa beterraba de gelo em alguma coisa. Talvez se eu usar um fertilizante... Talvez aplique, né? Gente, é muita coisa que dá pra fazer, gente. É muito legal isso. É várias possibilidades que a gente tem que ir testando. Isso é sensacional. Olha! Hum, não aplica, ó. Eu tô tentando, mas não funciona aqui, senhores. É isso. Galera, que episódio, hein? Meu Deus! Muita novidade, muita coisa boa. Plantação nova e muitos testes, muitas tentativas. Isso é muito legal. Muitas possibilidades. Eu tô apaixonada. Eu tô, assim, sem palavras pra dizer pra vocês e muito empolgada. Eu sei que eu deixei vocês curiosos pra gente ver a área gelada, mas eu acho que vai fazer mais sentido pra série que a gente vá no próximo capítulo, porque aí a gente desenrola sem pressa. A gente pode ver com mais tranquilidade. Faltava pouquíssimo tempo pra gente chegar a um tempo bom de vídeo. Então, aí os testes compensaram e valeu a pena. Pelo menos a gente conseguiu cumprir essa missão de descobrir aí um novo tipo de plantação férica. Vocês curtiram? Eu espero que sim. E se você curtiu, deixa aquele likezinho. Descreve se você for novo. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada, meus queridos. Um beijo a todos. Eu fui!